Opa, esse aqui não tem nada, desculpa. Esse aqui, save, autosave. Esse aqui acho que foi eu que fiz. Deixa eu abrir outro. Espera aí, vamos fazer a coisa certa, senão vocês vão me xingar depois. Que vídeo mal explicado. Espera aí, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Vamos usar o nosso amiguinho aqui primeiro. Esse aqui fecha, esse aqui fecha. Vamos usar ele aqui primeiro para vocês verem. Espera aí. Vamos fechar essa área aqui. Vamos criar outra área aqui. Espera aí. A setinha aqui manda para cá. Vamos criar no Brasil mesmo. Opa, foi rápido demais. Volta. Aqui, Brasil. Brasil. Colocar aqui no centro-oeste. Aqui, olha. Selecionar nossa área, né? Vem aqui e manda gerar o arquivo. Baixar. Vai baixar todo um a... As 24 horas de intervalo de tempo, no período de 10, de 18 horas. Eu acho que a lógica é essa. Isso em tempo real, né? Se você já olhar aqui o meu mouse aqui, à esquerda aqui, é 2, 16 do 2. Vamos para a área de trabalho, só para fazer um teste ali. Vou salvar ela aqui dentro. É uma pasta zipada. Depois que salva, ele demora um pouquinho. Essa ferramenta aqui, onde está o mouse, eu vou criar a animação para você ter uma noção. Beleza, né? Bom, já foi criado, né? Fechou, fechou. Vamos vê-la aqui. Está aqui. Que bagunça, filho. Esse vídeo vai ficar longo. Vamos colocar aqui teste, para eu mostrar para vocês como é que fica lá na ferramenta principal que eu quero mostrar. Você vem e abre ela aqui. O arquivo que gerou daquele mapa, né? É só um arquivo só de extensão GRB. Nós pegamos o nosso amiguinho aqui para converter aquelas imagens. Converter. Área de trabalho. Mal tempo. Teste. Aqui, ó. No filler gerado. Ai, ai, ai. O que está havendo, amigão? Deixa eu ver isso aqui. Caraca. O programa deu pau. Vou fechar isso aqui também. Espera aí. O que está havendo aqui esses caras, filho? É, requere, tabre, tdc, bababá, bababá, no filler gerado. Certinho. Você não precisa. Deixa eu tentar pegar outro arquivo aqui, senhores. Não. Não. Não tem. Você não. Não entendi, não. Tá. Vamos voltar na nossa ferramenta principal, que é o que eu queria mostrar. Abrir um aqui. Aqui. Vamos lá no falcon. Data. Company. Save. É aqui onde os arquivos são salvos, né? Vamos ver esse primeiro aqui que eu criei. Ah, esse aqui é um exemplo bem clássico. A ideia é o seguinte, ó. Que eu criei, senhores. Espera aí. Aqui tem uma nuvem de tempo muito feia. Eu vou sair aqui da base, onde o mouse está. Essa nuvem vai gastar um tempo para sair daqui. Então, quando eu sair da base, vai estar chovendo. Vou navegar. Vou passar por essa camada de nuvem espessa. Vou chegar aqui no meu alvo e vai estar com essa chuva forte. Eu vou voltar e quando chegar aqui, a chuva vai ter passado. Eu coloquei dois vídeos de testes mostrando justamente isso. Quando eu estou na base, está chovendo. Eu decolo. Chego no alvo, está chovendo. Eu volto. Quando eu chego na base, a nuvem já saiu. Porque eu fiz uma simulação seguinte, ó. As nuvens vão se deslocar. Para esse ângulo aqui, nessa distância. Esqueçam a simulação, pessoal. Você quer ver? Observe as nuvens, ó. Aqui, ó. O meu mouse aqui, ó. Essa nuvem aqui que estava em cima da base, ela gastou 1 hora e 15 minutos para sair daqui. Eu fiz uma simulação de modo que, quando eu saí daqui, fui no meu alvo e voltei a nuvem e já tinha saído daqui. Simplesinho, simplesinho, simplesinho. Estou achando que o vídeo não está ficando muito bem explicado. Mas acho que dá para ter uma noção boa. Na hora que você salva ele, o arquivo vai para aquela pasta que eu falei para vocês. Bem aqui, ó. Dentro do Falcon BMS de extensão MMAP. Que é justamente esse arquivo aqui que eu ia mostrar para vocês. Eu traduzi ele para vocês terem uma noção de como é que se cria. Deixa eu colocar um pouquinho aqui. Espera aí. Só para vocês lerem. Dá uma lida aí, rapidinho. Só dá uma pausa aí, pessoal. Coisa rápida. Tchau. 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 Entenderam? Deixa eu mostrar para vocês lá dentro do Falcon BMS como é que vocês puxam elas. Quer ver? Como vocês sabem pessoal, o vídeo é editado. Vídeo grande aqui eu não posso postar, tem de editar os vídeos. Vamos supor que essa missão aqui puxou ela. Deixa eu ver como é que ela está lá. Aqui. Vou sair dessa base aqui e vou chegar nesse ponto 4. É onde está o meu alvo. Então aqui em cima tem uma nuvem que eu coloquei, tem outra nuvem aqui no meio e aqui em cima da base vai estar chovendo. Deixa eu ver aqui. Beleza. Só que aqui no Falcon BMS não mostra. Você vê na ferramenta de clima aqui. Beleza. A função tem de estar como map model. Deixa eu ver aqui, eu salvei aqui, eu acho que é a 325. Você clica duas vezes, dá ok. Aqui, carregou aquele mapa que eu criei lá no programa lá atrás. Aqui temos o ângulo que você, se você quiser, que a nuvem navegue e aqui a velocidade. Lá naquele programinha, se não me engano, a velocidade máxima é 30 e aqui no Falcon BMS ele deixa eu colocar até 50. E o ângulo aqui, vamos colocar 90, né? E dá um save aqui. Então eu criei esse mapa naquela ferramenta lá na área de trabalho e carreguei aqui. Vamos fechar, vamos voltar aqui de novo. Exato. Então a nuvem vai se... a chuva no caso, né? Toda a chuva vai se movimentar nesse ângulo e nessa distância. E ele vai fazer isso até enquanto você estiver voando. Vamos sair aqui e carregar. Se o vídeo cair aí é por causa do Nvide. Por isso eu vou editando aqui, pessoal. Vamos ver se dá pra vocês verem aí. Acompanhem aí. Aqui não deu tempo de eu configurar o caboclo aqui, o nosso gravador aqui, o Shadow Play, né? Vamos ver se ele carrega automaticamente aqui. Só pra mostrar lá dentro. Depois eu mostro uma missão de eu voando pra vocês terem uma noção visual melhor. Beleza, tá carregando. Caraca! Beleza. Aqui, tá chovendo, ó. Ah, tem outro detalhe que eu esqueci de falar. Aquela ferramenta cria um modelo de chuva. Só que não é aquela chuvona, não. E como vocês podem observar, eu não tenho controle de visibilidade. Quando você coloca na ferramenta do Falcon BMS, tem isso. Você pode colocar nuvens e turbulência. Lá tem tudo, né? Aqui não tem. Só cria essa chuvinha aqui. Mas é uma coisa interessante. Apesar de ser uma ferramenta simplesinha, né? Ela deve evoluir com o tempo, né? Eu coloquei dois vídeos pra vocês verem. Mas aqui eu vou explicar. Vamos dar um acelerado aqui no tempo. Vamos ver se dá pra ver as nuvens se movimentando. Acompanha aí. Aí, ó. Tá movimentando, ó. Entenderam? Isso aqui é o ângulo que eu coloquei, né? 90, né? Vou aumentar um pouquinho aqui pra ver a nuvem. Olha lá, ó. E isso ela vai se movimentar até sair daqui da base. Pra quem trabalha com edição é fácil. Você sabe quando o tempo vai gastar pra sair na sua missão. Você calcula quanto tempo a nuvem vai gastar pra ficar aqui, né? Ou, se você quiser, ela pode ficar aqui parada. Então, a chuvinha é assim, pessoal. Não é muita coisa, não. Só no Falcon BMS que tem todos os recursos há mais de tempo, né? É como eu expliquei. Tem uma vantagem gigantesca. Aqui você coloca chovendo numa área específica. E lá no Falcon, a ferramenta do Falcon BMS chove em todo o mapa. É isso que me grila nesses programas de simulação, né? É, a chuva tá passando, né? Tá acabando. Entenderam? Eu vou postar outro vídeo com edição mostrando eu voando e uma aceleração de tempo pra vocês terem uma noção. Por isso aí, pessoal. Vamos voltar lá? Deixa eu ver se eu não deixei nada faltando. Pera aí. Só ver um negócio aqui, porque sai um som horrível aqui. Pera aí. Beleza. Que quando ele... Quando ele fecha, ele faz um barulho horrível de motor. Deixa eu sair aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu criar um novo aqui. Vou colocar nenhum mapa, só pra andar rápido. A parte de criação aqui, eu acho que deu pra entender rapidinho, né, pessoal? Eu vou... Como eu falei, eu vou colocar os links dos vídeos dos caras que eu só de olhar deu pra aprender simplesinho, né? Você cria uma nuvezinha. Ó, vou te dar uma C. Esses quatro quadradinhos aqui, ó, dá pra cobrir toda a base. Então, quando você faz esse aqui, ó... Observar aqui, ó. Toda essa área aqui tá chovendo forte. Vamos reduzir aqui, ó. Vamos pegar o amarelo. Aqui, ó. Tá chovendo aqui, aqui, aqui. Entendeu? A vantagem disso é que você pode colocar a chuva onde você quiser. A desvantagem é que você não tem controle sobre a visibilidade. É a quantidade de nuvens. Então, essa ferramenta é limitada. Apesar dela ter esses incrementos aqui, que é de incremento, pó, far e sandware. Que é nuvens, é tempo ruim e tempo claro. Apesar de ter esse aqui, como eu falei, é só uma coisa simplesinha. Essa ferramenta deve... Com o tempo, esse deve evoluir ela. Eu acho que deu pra explicar de boa, né, pessoal? Por isso que eu falei. Eu vou colocar os links do pessoal que eu achei, só pra essa ferramenta aqui, pra ficar mais fácil pra vocês. Eu vou colocar mais vídeo, pessoal. Qualquer coisa, pergunta aí. Foi! Tchau, 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 tchau.